E graças a Deus até hoje eu tenho um contato com ele, através da humanidade. Isso é muito doido. Valeu LG, obrigada muito. Na sala da nossa terra, a sua igreja prega a tolerância, prega o amor, a aceitação do diferente, do outro. A minha igreja é diferente e é por isso que eu sou assim tão aberto, eu sempre fui um cara aberto. Eu procurei uma igreja que me aceitasse, assim do jeito que eu sou. Então você e a sua igreja pregam a tolerância e a aceitação do outro. Tem uma pessoa aqui que é tão seu fã. Chega aqui, meu amor. Ei, Léo Moura. Salve de palmas para o Léo Moura. Joga muito. Graças a Deus que eu sou flamenguista. Como é que vocês se conheceram, você ou Thales? Conta pra mim. Eu estava na concentração, né, na véspera de um jogo e minha irmã, né, está ali na... Cadê? Eu adoro quando traz a família. E indo para o treino, sete e meia, oito horas da manhã, ela me ligou, ela falou, eu sonhei que você dava um testemunho na igreja. Então isso, a partir daí, eu tive a confirmação que aquele caminho era o que eu devia seguir. A partir dali, eu... É como a música do Thales diz, hoje eu já não vivo mais a vida do mundo. Mas vivo a vida de Deus. Glória a Deus. Sempre. Tem muitos jogadores de futebol que gostam de noitada, que gostam de pagode. Você acha que mudou muito a tua relação com eles? Olha, Regina, eu sempre fui um cara muito tranquilo. Eu nunca bebi, nunca fumei, né. Tá aqui o Xande, já fui em show do Xande, a linda do Mumu. Mas a minha relação com os amigos não mudaram. E o Moicano você também não vai abandonar. De maneira alguma. Tá certo. A Carol, mulher do Douglas, que tá aqui hoje, ela é muito fã do Thales. Chega aqui, Carol. Vem todo mundo que agora o Thales vai cantar, Deus da minha vida. Abre os braços, diz. Deus, meu, pai, meu, amor, meu, tudo, razão de tudo, Deus, ó, meu. Eu faço assim, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Vai! Eu preciso te sentir todo dia. E olhar pra tua luz pra não me perder. Deus, Senhor, tu és a minha alegria. Descenda, joga a mão pro céu e deixa perder. Deus, meu, Deus da minha vida. Fica comigo, só a sua escasa mora em mim. Deus não te disser o que eu preciso, pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu, Deus da minha alegria. Adeu! Olha, a Carol é muito fã. Como é teu nome, meu amor? Carla. Eu adoro as músicas de Tales, adoro É? E qual é a outra música do Tales que você adora? Eu não quero mais viver Uma palhinha, vai Longe da tua presença, meu senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, senhor, no caminhar Mas hoje eu te devolvo um coração Arrependido de tudo que fez Quero voltar, senhor, para o seu dia Vou voltar, senhor, para os seus rios Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E arde outra vez No meu coração Muito barulho Vamos lá na cozinha Que hoje tem uma comida diferentona E que eu adoro Obrigado Boa noite.